Duas pessoas foram presas no bairro da Saúde, zona sul da capital, falsificando dinheiro em casa. Havia pacotes e mais pacotes de papel, imitando cédulas de reais, de dólares, até com a marca d'água. Acompanhe na reportagem do César Galvão e do Jorge dos Santos. Uma casa simples no bairro da Saúde, uma fachada quase perfeita para esconder a fábrica de dinheiro falsificado. No lugar dos móveis, só havia máquinas impressoras, papel e tinta. A matéria-prima do crime. Esse é papel para imprimir dinheiro. Estão prontas para recortar? Estão prontas para ser colocadas em circulação. Para onde se apontava a câmera, tinha dinheiro. Tudo falsificado. Nas máquinas, nas caixas e em folhas que tinham acabado de ser impressas e que os falsários ainda iam cortar nota por nota. O processo de fabricação incluía as matrizes e equipamentos para secar o dinheiro. A impressão do dinheiro falso era sofisticada, a ponto de enganar com facilidade quem recebia essas notas no dia a dia. A gente pode até dar um exemplo, olha, com uma nota de 100. A textura do dinheiro é muito parecida com uma nota verdadeira. E tem vários detalhes que ajudam a enganar. Aqui, olha, o filete que simula o microfilme do dinheiro. A impressão bem feita e contra a luz aparece até aqui, olha, a marca d'água com o símbolo da república. Os bandidos que foram presos disseram para a polícia que faziam isso há pelo menos dois meses. Dois homens foram presos. O dono da casa, Nelson Yuji Sato Fukuhara, e o vizinho dele, Marcelo Bruce. É uma rede de distribuição que faz parte. São técnicos, um especializado no papel, na impressão, outro especializado. Foram encontrados euros e dólares falsos. Segundo a polícia, os criminosos espalhavam o dinheiro falso na boca de caixas eletrônicos. Eles convenciam quem saía com dinheiro verdadeiro a trocar pelas notas frias, alegando que precisavam de dinheiro trocado. O comércio da região também vinha pagando a conta da falta. A gente não pega mais. Na loja ao lado, uma lâmpada com luz negra tem evitado o prejuízo. Quando a nota é verdadeira, o valor aparece em destaque sob a luz. 12 anos de prisão.